Sejam bem-vindos aqui no canal AmandadeGames Estamos aqui com mais uma corrida com o nosso piloto da cabeça de abacaxi O nosso super carro aqui em Vermelho Couturado E aqui os saltos para ser irados galera Já vai deixar o seu like aí ou compartilhar o vídeo aqui no sininho E vamos fora da corrida daquele jeito, para acelerar E aí 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.